Os valores das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado foram reajustadas em média 10%. O pagamento com os novos valores já será feito em maio. A bolsa de mestrado passará de R$ 1.350 para R$ 1.500, a de doutorado de R$ 2.000 para R$ 2.200 e a bolsa de pós-doutorado será reajustada de R$ 3.700 para R$ 4.100.